Toda vez Flamengo, nesse perrengue, só tem guerreiro e mais ninguém É meu maior lazer, pelo lembrar, dos tempos do Zico Que não voltam mais, pois veja que tem preto Comando o vermelho, a torcida é você Na madrugue ele te assalta, te sequestra e te mata É o meu macarrão Ajudado no gramado, sempre tem penal roubado É a CBF e os urubus Com Romário, sabe de mundo o ataque Mais falido do mundo, ele tinha com a barriga Muitos quilos, já pesou a bolsa do imperador Toda vez Flamengo, nesse perrengue Só tem guerreiro e mais ninguém É meu maior lazer, pelo lembrar, dos tempos do Zico Que não voltam mais, pois veja que tem preto Comando o vermelho, a torcida é você Na madrugue ele te assalta, te sequestra e te mata É o meu macarrão Ajudado no gramado, sempre tem penal roubado A CBF e os urubus Com Romário, sabe de mundo o ataque Mais falido do mundo Ele tinha com a barriga, muitos quilos Já pesou a bolsa do imperador E aí Aぶolt Aぶolt A a PRESIQUENDA